A Oca Tapera Terreiro, ela reflete toda uma questão que eu vivi desde os anos 70, quando eu me descubro como cidadão brasileiro e a cultura da diversidade brasileira. A Maloca, a construção indígena, que ela vai dar origem à Tapera, que é a construção do caboclo, do caissara. Dentro dela vai ser um terreiro para as pessoas se manifestarem, dançarem, cantarem, tocarem instrumentos. Tem o altar, que eu vou colocar muitas prateleiras de Buriti, que vai ter objetos da minha casa. Eu vou trazer 250 objetos da minha casa para dentro. O centro tem uma grande roda de terra, farinha do Pará, da minha terra de Bragança, um outro círculo de patichulira, aquelas ervas cheirosas. Como estrutura, ela é um confronto com a arquitetura modernista, que ela vai engolir duas colunas do Niemeyer, que vão virar pilares pintados pelo Ailton Krenat, um artista e grande pensador indígena. E, acima de tudo, eu queria que desse muita visibilidade à questão indígena, já que a sociedade, parte dela, não está dando essa visibilidade. Está cada vez mais querendo que os índios percam as suas terras. Eu queria trazer isso, trazer isso, porque a carência é cada vez maior. Enquanto você está pegando só no celular, no computador, as pessoas precisam ver outras coisas mais orgânicas, que dêem o verdadeiro sentido da vida, que é amar os outros. Eu sou um artista, sou um xamã, sou um poeta que estou aqui para servir. É menos arte do que qualquer outra coisa. É menos arte do que qualquer coisa. Obrigado.